O governador Edson Lobão, com 83,87% dos votos favoráveis, os eleitores de governador Edson Lobão decidiram no último domingo, dia 6, que a cidade do interior do Maranhão deve mudar de nome. Conforme o plebiscito, o município passará a ser chamado de Ribeirãozinho do Maranhão. Fundada em 1994, o governador Edson Lobão fica a 490 km da capital e foi batizada com o nome do governador, que havia deixado o cargo naquele ano para concorrer ao Senado. Mais tarde, Edson Lobão seria ministro dos governos de Minas e Energia, dos governos Dilma e Lula, ambos do PT. Antes de senador, o Lobão foi deputado. E com pouco mais de 18 mil habitantes, o município do interior do Maranhão continuava a ser conhecido popularmente como Ribeirãozinho, quando em 2013 foi ajuizado a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que conseguiu uma liminar para que a União suspendesse os repasses de recursos financeiros ao município, enquanto a sua denominação não fosse modificada. Em 2018, a Assembleia Legislativa do Maranhão pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão a instituição do plebiscito realizado no pleito agora de 2024. Portanto, não é mais governador Edson Lobão, e sim Ribeirãozinho do Maranhão. Tu mora onde? Em Ribeirãozinho do Maranhão. Até terminar de dizer... Mas já era conhecida, tá entendendo? É como se aqui... Era um povoado? Era, era um povoado. Entendeu? Era como se aqui... É igual o Pinara, é Mirim, de Santo Ney, né? Isso, exatamente. É igual o Jatobá, que é Colinas. Entendeu? É como se aqui fosse voltar para o nome do curador. Já era conhecido como Ribeirãozinho lá. Ribeirãozinho do Maranhão. Aí mudaram em homenagem ao Lobão. Entendeu? É, entenda. Só entenda isso. Viu? Mudaram. Aí disse, vamos homenagear. Só que a lei diz que não pode homenagear quem é vivo. A lei. Aí agora não se chama mais governador Edson Lobão. Quem sabe, né? Mas ele não é ele. Aí pode ser que tenha outro plebiscito. Aí se é que vai, meu patrão. Se é que vai. E aí o seguinte. Agora tu mora onde? Eu moro em Ribeirãozinho do Maranhão. Vamos mudar o nosso aqui por coração bruto. Ô, meu amigo. Tinha vontade de saber o que significa isso mesmo. Tinha essa vontade. Mas ainda vou perguntar. Ainda vou ter a cara de pau de perguntar. E quero perguntar por dois. Por dois. Ainda vou ter essa curiosidade. Onde for que surgir essa palavra aí. E o outro.